Bom dia! Feliz semana para você! Como é que está sendo o seu domingo? Espero que esteja sendo ótimo Para você que está aí acompanhando a nossa Escola Sabatina Digital Minutos com Deus, essa versão de verão Vamos juntos aqui estudar o livro de Hebreus Hoje nós vamos tratar um tema que é provando a boa palavra Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Hebreus a partir do verso 6 Vamos lá? Então, desculpa, Hebreus capítulo 6 a partir do verso 4 Que diz assim É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial E se tornaram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus E expondo-o à ignomia Gente, que texto, hein? Então, o que isso significa? Vamos dar aqui uma explanada nesse assunto Nesse texto, a palavra fala sobre quem foi iluminado Ou seja, quem conheceu o Pai das luzes Quem encontrou a luz de Cristo Quem se aproximou, quem conheceu Quem se relacionou com Jesus Cristo Seja lá na época que Jesus andou na terra Ou nós que estamos aqui neste caminho Nos relacionando com esse Cristo Que ressuscitou, entregou a vida por nós E nós o adoramos, nós o bendizemos É para essas pessoas, essa palavra É para aquele que é um cristão praticante Para você que, de repente, não congrega em nenhuma igreja Nenhuma denominação Pelo amor de Deus Não se sinta parte desse texto aqui que eu estou lendo Porque essa palavra foi dada para pessoas que já vivem um relacionamento com Jesus Nós fomos libertos das trevas para a luz Para o resplendor da glória de Deus Provamos o dom celestial Participamos ativamente na comunidade cristã E somos movidos pelo Espírito Santo de Deus A levar a palavra A nos comportarmos de uma maneira Que busque constantemente estar na presença de Deus Que faça a piedade Que seja sincero Que ame a Deus acima de todas as coisas Que ame o próximo como a ti mesmo Enfim O Senhor, Ele vai moldando Vai moldando o nosso caráter Ele nos convida da forma que nós estamos Mas nós não ficamos da forma que chegamos O Senhor, Ele vai nos moldando Ele vai lapidando Ele vai tirando a sujeira Ele vai fazendo com que nós nos tornemos joias preciosas Resplandecentes Mas para isso é necessário que a gente esteja aí Sempre sendo abastecidos da presença de Deus Sempre em comunhão com Cristo Sempre deixando o Espírito Santo atuar na nossa vida E como é que nós conseguimos isso? Provando a boa palavra que está na Bíblia Provando a boa palavra de Deus Ela não tem erro Ela não se contradiz Ela é boa, perfeita e agradável E quem experimenta essa boa palavra Ela conhece e reconhece a verdade do Evangelho Das boas novas de Cristo Provamos através dessa boa palavra A ressurreição da nossa vida espiritual Porque aí nós mudamos nossos valores Nossos conceitos O nosso caráter Ele vai sendo moldado constantemente E isso é só a pontinha do iceberg Porque na verdade Nós estamos nos preparando Para algo que é infinitamente maior Que é quando nós aguardamos Os poderes da vinda do mundo Do mundo vindouro Da vinda, da volta de Cristo Agora não como um sermo Mas como rei Resplandecendo sua glória e majestade A ressurreição Nós aguardamos a ressurreição Para a eternidade E aí, quando nós temos a nossa mente renovada E esperamos a vida eterna em Cristo Devemos vigiar constantemente Para nos mantermos firmes na fé Constantemente iluminados Pela palavra de Deus Para que nós não possamos Nos afastar do poder de Deus Mas Mari, você lê um texto Falando que aquele que se afasta Aquele que sai da presença de Deus Ele depois não volta Para a presença de Deus Como é que é isso? Ah, mas tem uma explicação maravilhosa Vou te deixar com vontade Por hoje nós vamos encerrar aqui Essa questão da boa palavra Provar a boa palavra de Deus Confie nisso Você que é cristão Independente de denominação de igreja Continue estudando a Bíblia Você que não é de denominação nenhuma Está chegando agora Vai nos acompanhando aqui Pega uma Bíblia Não importa a tradução A época As Bíblias elas são iguais Pega sua Bíblia E vai acompanhando aqui o estudo com a gente Então amanhã Nós vamos tratar sobre esse assunto Que é tão interessante Que é impossível renovar alguém Que saiu da presença de Deus Mas como é que é isso? Como é que funciona? Não existe perdão Para quem se desvia do caminho? O que que acontece? Desce calma Calma A Bíblia responde tudo para nós E amanhã nós entraremos nesse tema E você vai entender tudo facinho Porque Jesus ele deixa tudo muito bem explicado Ele usa os seus servos Ali o apóstolo Paulo Ele explica tudo bonitinho para a gente Como é que isso funciona Tá bom? E eu aguardo você amanhã Em nome de Jesus Até mais!